Música Terminada a nossa competição interna e também internacional, precisávamos, pois, como se diz na linguagem desportiva, convocar o nosso misto, ou seja, a nossa seleção. Gostaria de agradecer por acederem a esta convocatória e, por favor, desfrutem dos próximos momentos. Música 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 Antes de qualquer coisa, eu gostava de parabenizar a toda a família Tricolor por mais uma temporada vitoriosa. Música Em nome do grupo de futebol, queremos aqui parabenizar a todos os campeões, a todas as modalidades, e agradecer à direção do Petro de Luanda por essa homenagem e dizer que queremos mais. Viva o Petro! Música O que move esta equipa é a ambição de ser melhor todos os dias e o trabalho, a capacidade de trabalho que têm de se ultrapassarem eles próprios e de se tornarem cada vez melhores. Música 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 Um mês chegou, mas lhe chegou um problema do mês todo em um minuto. Ainda bem que chega e não sei se vai me fazer a diminuição, que eles estão descansados, nem conseguem ir, aponta, nem conseguem ver a meu velho, não sei se preocupe de que é que eu trouxer este pão. Música 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 Parabéns ao Petro de Luanda Aliás, ao Petro não Há todas as modalidades vencedoras Aliás, o Petro é vencedor todos os anos Aliás, o Petro é vencedor todos os anos